Caramba, só comigo que essas coisas acontecem. Uê, tá falando sozinho? Tô sem gás, acredita? Nessa idade, nesse estado? Cortaram. Ô, coitado. Olha, o meu não funciona, matar inteiro. Ah, sim. Aí, senhor Rodolfo, é o seguinte, o gás que acabou foi daqui do fogão, senhor Rodolfo. Assim, ó, dá uma parada aí, um problema sério. A Luciana deixou o dinheiro pra eu pagar a conta do gás, eu não acabei esquecendo? Ah, mas isso é normal. Lá uma pensão, sempre acontece isso. É, claro. O senhor vive aqui, o senhor nem liga, né? Olha, cuidado que a Luciana vai ter um ataque, hein? Não, os ataques da Luciana, eu tô até acostumado. Eu só tenho medo quando ela faz greve com a boca da cabreta. Senhor Rodolfo, olha só, eu vou pagar essa conta pra ver se a gente religa amanhã, essa conta aí, então, o senhor vai dando uma olhadinha pra mim aí, tá certo? Enquanto isso, eu vou usar o forno micro-ondas da dona Nina. Se tudo der certo, de repente, a Luciana nem percebe. Ah, ó, outra vez que você falou que tudo isso vai dar certo, nós tivemos que jantar um frango de macumba, uma galinha de despacho. Senhor Rodolfo, essa galinha preta me deixou no vermelho. Ah, tá devendo até uma entidade, hein? Bom dia, Américo. Pelo amor de Deus, Américo, tu tá procurando confusão, né? Tu sabe que minha mãe não gosta que mexa no micro-ondas dela. Luciana, eu juro, eu só tô fazendo a manutenção preservativa do forno no micro-onda, Luciana. É, é, é... Tu sabe que coisa sem uso, né, estraga rápido, tá? E o Cristo, meu irmão, que não me deixa mentir. E não vem nessa, não, que isso aí tá prendendo com o senhor Rodolfo. Epa, peraí, eu ainda dou pro gasto. Gasto, gasto de luz, água, comida. Homem que nem eu ganha vida assim, ó. Que que é isso, cara? Como assim? Sou garoto propaganda, pô. Presença VIP, seu Rodolfo. De onde? Do posto, eu sou o bonecão, pô. Eu também quero ser boneca, hein? Precisa ser famosa primeiro, sobrinha. Ah, eu já tenho fama na escola. Ah, é, eu fumo de pior aluna. Pô, filho, para com isso. Que que foi? Uma pausa pros meus fãs, que eu vou tomar um chocolate quente. Ah, ó. Ah, ó. Pensando bem, por causa do calor, eu vou tomar um chocolatinho gelado. Na minha canequinha. Obrigado, calor. Obrigado, aquecimento global. Obrigado, bangu. Bangu? É. Todo calor do mundo, filha, vem de bangu. É. Bangu é tão quente que num dia só tem quatro estação. Verão, calor, quentura e mormar. Ai, que nóis, incrível. Ai, eu tô destruidinha. Eita, molesta. Ai, meu Deus do céu. Parece que um trator passou por cima de mim. Da cara, com certeza. Da cara, do corpo. E esse trator tem nome, se chama Enzo. Esse trator vai ter que se tratar. Querido, nada que um chazinho de boldo não recupere. Calma aí. Nem tudo na vida tem recuperação. A maioria é perca total. Sai da minha frente, traça. Deixa eu fazer meu chá, que eu tô muito... Nina, Nina. Nina, você tem que descansar. É, eu? Você tem que cuidar da sua beleza, entendo? Bicho, que o Américo trabalhe pra você. Se o Américo soubesse trabalhar, ele não tava desempregado. Ai. Ah, não. Acabou meu chá. Que chato. Não tem problema. Eu tô tão feliz com a noite que eu tive que eu vou dormir como uma boneca. Então vai, Anabelle. Ai, eu adoro essa Anabelle. E eu já prefiro a Anaconda. Do Enzo. Uma delícia. Essa foi por pouco. Essa casa tá pior do que a casa do Roberto. Que Roberto, gente? São tantas emoções. Vambora, Roberto. Vem com a escola, vem. Vem cá. Vocês estão de segredinho aí, né? Não, segredinho não. Aqui a gente tá conversando só as coisas, assim, banal da vida dos outros. É, porque da vida deles mesmo, eles não têm assunto. Ai, amor, deixa eu ir embora, porque hoje o dia vai ser difícil. Pode crer, meu dia também vai ser muito difícil. Várias ações de marketing, merchandising, não é não, carinha de biscoito. Vai ser maravilhoso. Vocês aí, pode sair de cena, assim. Já foi essa parte. Muito obrigado, viu? Valeu, Deus abençoe. Hoje vai ser um dia difícil. Very difficult. Pai, ó, hoje o meu dia também vai ser very difficult, tá certo? Então, eu vou pagar essa conta, pai. Faz o seguinte, fica tomando conta da situação todinha aí, ó. Porque fica de olho no fogão, hein? Pelo amor de Deus, de olho no fogão. Não vai dar mole, não, que eu vou pagar rapidinho. Américo, américo, volta logo. Eu tô com problema no joelho, entendeu? E ainda mais, eu tô com a tendinite, genite, sinusite. Ih, não, não, para, 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 para. Se o senhor for ficar falando todos esses it aí, ó, o mercado vai fechar. Tá certo? É, eu tenho que comprar arroz de micro-onda. Vai logo, que você tá lerdo igual a sua mãe. O que o senhor falou, pai? Que eu tô lerdo que nem a mamãe? A única coisa que a mamãe não foi nessa vida é lerda. Porque a mamãe conheceu o farmacêutico num dia e no outro tava tomando agulhada, pai. É isso mesmo. Não foge da verdade, não. O senhor é corno, o senhor Rodolfo. Olha, fala baixo. Os vizinhos já sabem que o senhor é corno, o senhor Rodolfo. O multishow inteiro sabe que o senhor é corno, o senhor Rodolfo. Ninguém lembra mais do Beixola, só lembra do senhor Rodolfo. Corno.